Heid Wigler, de Norman Orler Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Mergulho na História Eu sou o Figueiredo, e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro aqui que já há muito tempo alguns dos inscritos do canal mais antigo já me pedem para falar sobre ele e me mencionam nesse livro aqui específico que hoje eu vou falar aqui para vocês no canal Mergulho na História Bom pessoal, é importante que eu sempre lembre que vocês se inscrevam no canal para acompanhar meus vídeos novos sempre aos dias de domingo, tá bom? Pessoal, algumas observações se fazem importantes acerca desse livro aqui que eu já queria deixar logo muito claro para vocês desde o início desse vídeo Primeiro, um dos dois pontos que eu queria falar com vocês é porque esse livro aqui fala muito sobre a questão de trocas Então assim, a pesquisa do autor não tem a finalidade ou a natureza de fomentar ou de alimentar a utilização do uso de entorpecentes Pelo contrário, ele mostra os seus perigos, né? E o que que acontece? Um outro ponto que eu acho também muito importante de salutar logo no começo que o título desse livro aqui, algo que pode no primeiro momento soar, né? Que não é Heidler, não se trata disso, tá bom? Se trata de Heidler, no sentido de alto, Hitler alto Então, por que ele utiliza a palavra alto? No sentido da utilização de drogas Porque sim, Hitler, ele era viciado em drogas E é exatamente isso que o autor vai falar Como Hitler, ele utilizou drogas durante toda a Segunda Guerra Mundial Alguns pontos também são importantes Que, como por exemplo aqui, conforme vocês estão vendo Eu acabei colocando um adesivo Para não mostrar aquele famoso símbolo nazista Que vocês sabem qual é, tá bom? Pessoal, sobre o livro Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a edição Essa edição aqui, ela deve ter algo em torno de Tem 375 páginas 375 páginas É um livro Livro em capa dura Como vocês podem ver aqui O que eu gosto muito Eu acho muito legal o livro de capa dura A contracapa, nessa cor vermelha Eu também acho de muito bom gosto E livros, geralmente livros pretos Eu acho que tem um tom especial Particularmente As folhas, conforme vocês veem Folha ou folha ou tom amarelado No sentido de ajudar e não alcançar muito a leitura Bom pessoal Sobre o livro em si O livro mostra Como No início da década de 1920 A disseminação Da utilização de drogas Na Alemanha Substâncias que hoje nós consideramos drogas Como metanfetamina Heroína, cocaína Vários tipos de drogas Naquele momento Não havia vedação do seu consumo Muito pelo contrário Determinadas substâncias Como essas que eu citei Eram encontradas até mesmo em farmácias Sem a necessidade de receita médica Para aquisição Para que vocês tenham a noção De como era fácil adquirir essas substâncias E o que acontece Existe um grupo de cientistas alemães Que estavam focados em desenvolver drogas Que pudessem ajudar o soldado no campo de batalhas No sentido de fazê-lo uma espécie de entre aspas Super soldados No sentido de fazer com que eles não precisassem dormir por dias Não precisassem se alimentar E ter força para o combate Tornando super soldados E inclusive ter afetado a sua condição de sentir sentimentos humanos Eles se tornavam uma espécie de robôs E essas pesquisas tiveram resultados Lograram êxito no sentido de desenvolver essa substância Que ficou conhecida como pervitin Exatamente Pervitin era o nome da substância Que os soldados alemães Eles utilizavam em demasia Durante a segunda guerra mundial Para poder ter um estímulo físico a mais Então assim Enquanto os outros soldados dos outros países Não tinham essa substância Os alemães contavam com pervitin Que era uma substância que eles sempre traziam consigo Tanto a força aérea Quanto a marinha A força terrestre alemã Eles tinham essa substância sempre consigo Muitas vezes eles se escondiam Na verdade não escondiam Porque era público Eles guardavam dentro do interior de suas botas E o que que acontece Essas substâncias eles sempre traziam consigo Então quando muitas vezes eles estavam com sono Eles tomavam essa substância Para passar o sono E ter uma força física sobre-humana E era uma espécie de anabolizante Por quê? Porque eles aumentavam seus níveis de testosterona Quando aumentavam seus níveis de agressividade De força De capacidade De sensibilidade motora O que que acontece pessoal? Eles tomavam essa substância Que contribuiu muito Para que os soldados alemães passassem a ser temidos Existem passagens aqui nesse livro Que eles colocam Que soldados alemães foram de encontro A um conjunto de fortificações belgas E os belgas por incrível que pareça Eles fugiram Porque eles pensaram que aquele bando de homens Que estavam correndo de encontro a eles Só podiam ser loucos E acabaram desistindo do confronto E assim Algo que é muito interessante Nesse livro É o personagem Doutor Morel Doutor Morel Ele é um médico pessoal E de confiança de Adolf Hitler E aí ele acaba Meio que por acaso Conhecendo a figura de Hitler E a partir daí Ele começa a oferecer a Hitler Substâncias Injetáveis Que faziam com que Hitler Não sentisse Primeiramente Porque Hitler Sofria de problemas intestinais E aí essas substâncias Faziam com que Hitler Não tivesse essas dores intestinais E aí a partir desse momento Hitler Começou a Sempre querer o trabalho desse médico E aí o que aconteceu? Esse médico Ele acabou cada vez mais Trazendo remédios Que tinham a natureza De dar ânimo físico Vigor físico a Hitler Então assim Na verdade Hoje você sabe Que essas substâncias Eram esteroides anabolizantes E ele passava isso Para Hitler Sem que Hitler Soubesse ou entendesse Do que estava tomando E o fato é que Hitler acabou sendo viciado E aí o que acontece? Com o andamento Da pressão psicológica No teatro de operações Da Segunda Guerra Mundial O Dr. Morel Acabou sendo uma figura Muito próxima A Adolf Hitler Então Hitler Ele sempre viajava Sempre se deslocava Para os locais E fazia questão De ter seu médico De confiança Alguém que ele ficou Extremamente dependente E a partir daí O uso de drogas Por Hitler Foi crescendo progressivamente Ao longo da guerra Então assim Hitler começou tomando Essas vitaminas Entre aspas E aí a partir daí Hitler começou a se tornar Dependente em cocaína Em morfina Em substâncias Que misturavam Morfina com cocaína Heroína E outros tipos de drogas E o que acontece? Cada vez A partir de 1943 Já era nítido Que a Alemanha Não venceria A Segunda Guerra Mundial E aí Hitler Para poder lidar Com esse fato Acabou aumentando A escalada Do uso de substâncias Intorpecências E aí No final da guerra Hitler Ele já era Digamos assim Um morto vivo Pela utilização Massiva De Esteroides Anabolizantes De drogas Então assim O seu corpo Ele já trazia em si As consequências Deletérias Da utilização Maciça E progressiva Dessa Dessa medicação E dessas drogas E aí o que acontece? Existem pesquisas Que mostram Que algumas decisões Estratégicas Da Segunda Guerra Foram tomadas Por Hitler E aqui Ele tenta fazer Esse vínculo Mostrando que Hitler Muitas vezes Estava até Drogado Realmente Exatamente Drogado Pela utilização Dessas injeções Contendo essas drogas E aí ele mostra E aí ele mostra Que Hitler No momento que ele aumenta A dosagem das drogas Ele acaba pagando Os efeitos colaterais E o seu corpo No final No estágio final da guerra Hitler Para que vocês tenham noção Ele não conseguia Enxergar de um olho Visivelmente abalado Visivelmente Destruído Não só pela Pela questão da guerra Mas pela Questão Dos efeitos colaterais Da utilização Massiva Dessas drogas Então E um detalhe Também pessoal É que a utilização De drogas Ela não se deu Apenas por parte De Hitler E por parte Dos militares Mas também De toda a população Alemã A população alemã De uma forma geral Ela era estimulada A utilização Do Pervitin Que era uma metanfetamina E uma das consequências Dessa Dessa droga Era com que Eles não tivessem A capacidade Ou tivessem Diminuída A capacidade emotiva Então Os alemães Eles não Não tinham Sentimentos como Solidariedade Como Humor Altruísmo Pensar No outro Porque eles Se tornavam Extremamente frios Claro Que isso não Explica tudo Não é querendo dizer Que jamais Que tudo que houve Que os alemães Que a sociedade alemã Fez em relação Aos judeus Tem relação Direta com a Utilização Dessa droga No caso Essa narrativa Até isentaria Os alemães Da responsabilidade E não é a proposta Do autor E nem eu Estou falando isso Mas que com certeza De alguma forma Também contribuiu Para esse cenário A utilização Maciça Dessa droga Chamada Pervichin E isso até Explica em alguns momentos A batalha da França Quando por exemplo A Alemanha Soldados alemães Evadiram A França Pela 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 floresta Das Ardenas Fazendo uma travessia Longínqua De três dias Onde foram Tipo mais de Cem quilômetros Percorridos Por homens Sem dormir Equipados E extremamente Transformados Em máquinas Máquinas de guerra Pela utilização Maciça Do pervichin Enquanto droga Desenvolvida Especialmente Para tornar O militar Uma máquina E as consequências Deletérias Se fizeram Presentes Durante a guerra Especialmente Durante a batalha Da União Soviética Nesse momento Os militares alemães Eles já começavam A pagar os efeitos Colaterais Da utilização Dessas drogas Porque a gente Está falando Do início da guerra Em 39 E nesse momento Mais avançado A gente já Está falando Em 44 Então os efeitos Deletérios Da utilização Maciça De drogas Já estavam Se fazendo Presentes Tá bom pessoal Pessoal Então é isso Esse livro É um livro Muito Muito elucidativo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostou Desse vídeo Deixe o seu like Se tiver ficado Alguma dúvida Pergunta aqui Nos comentários Isso nos ajuda E fortalece Quem está fazendo Um conteúdo Se esforçando Para fazer um conteúdo Para vocês Semanalmente Pessoal Muito obrigado Pela atenção E até a próxima Valeu E até a próxima